Bom, eu gostaria de dar bom dia a todos vocês, estamos numa quinta-feira de manhã, que é provavelmente o horário que tá saindo esse vídeo, e eu vou trazer pra vocês uma história que vocês pedem bastante pra que eu conte, que é sobre o caso da Priscila Belfort. A Priscila Belfort, ela desapareceu no dia 9 de janeiro de 2004, e até os dias de hoje, bom, nada de concreto foi encontrado, nem nada que pudesse levar aí a um desfecho dessa história também acabou surgindo. Então, a mãe e também a família decidiu fazer um documentário contando a história da Priscila e também contando a história da família e os pontos positivos, os pontos negativos, humanizando a pessoa da Priscila, e uma coisa que é talvez a única coisa que a gente saia aí desse documentário sabendo é o seguinte, pelo menos uma única pessoa sabe o que aconteceu com a Priscila, e também tem diversas coisas aí que a gente nem imaginava que pudesse ter acontecido com a Priscila, ou que a Priscila pudesse ter passado, ou até mesmo questões da família, questões da investigação, e a verdadeira devassa que foi feita na vida da Priscila, na vida da família, e na vida de diversas outras pessoas, principalmente que moram em comunidade. Essa série é uma série que tá disponível na Disney, que é uma série documental, vocês podem assistir, está em 4 episódios, eu aqui vou passar as partes principais pra vocês, mas é um documentário muito rico, é um documentário com muita imagem, até porque a família tinha um costume de tirar muitas fotos, e também fazer muitos vídeos, o que acabou deixando o documentário altamente ilustrativo, altamente rico nessa parte, sem precisar de tantas produções, que de repente são atores que fazem, e esse tipo de coisa. Vai falar também da trajetória do irmão, que estava acontecendo na vida do irmão, quando todas essas coisas aconteceram, e como duas divisões diferentes da polícia trataram esse caso, como as coisas começaram a se perder com o tempo, e até mesmo vidas foram tiradas de repente sem necessidade nessa busca de dar, melhor, nessa tentativa de dar uma resposta pra sociedade, quando na verdade parece que os caminhos nunca indicavam isso. Só que a sensação, o documentário inteiro, é que tem alguma coisa que está realmente ajudando ali a cobertar. São pessoas que chegam até a polícia, contam alguma coisa, e por incrível que pareça, parece que depois tudo some, a pessoa retira o seu depoimento, depois até mesmo de apontar lugares, então é uma série complicada da gente parar a pensar, principalmente quando a gente entende hoje, com as redes sociais, que era uma coisa que a época não tinha, não era uma coisa tão rica, hoje a gente consegue ter uma noção melhor, tirar as nossas, pelo menos tentar aí ter mais ou menos uma ideia, e tirar alguma lição de tudo isso. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante, também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação, eu ainda não estou com o meu Instagram ativado, espero conseguir resolver isso o mais rápido possível, mas se você quiser ajudar, você deixa o seu like, e compartilha com uma pessoa que você acha que pode se interessar aí por esse caso. Vou tentar trazer pra vocês aí o maior número de informações possíveis, mas isso também não impede, que caso falte alguma coisa, vocês possam completar sempre nos comentários. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa, então, Penny e Jack e vinheta. Bom, pensei muito em como eu iria trazer esse documentário pra vocês, eu iria seguir a ordem, aquela ordem cronológica que é colocada no documentário, porém, eu sempre opto por trazer de uma forma, fique mais fácil pra vocês entenderem. Uma outra coisa também que a gente tem que deixar destacado, é que esse documentário foi feito, porque se pelo menos uma pessoa, que é o mínimo, tá, que pode saber onde está a Priscila, que foi a pessoa que teria, então, escondido seu corpo, ela estiver assistindo o documentário, ela pode falar à polícia, porque afinal de contas, o crime ele já prescreveu, então já tem 20 anos que isso aconteceu, são uns 20 anos, talvez, mais amargos que a dona Jovita tenha vivido na vida dela, mas ele prescrevendo essa pessoa, automaticamente, ela não vai ser presa, até porque, mesmo que essa lei, ela mude, a lei, ela nunca retroage em desfavor do réu, então essa pessoa não precisa mais ficar preocupada, e de repente você vai ter oportunidade de dar a essa mãe, dar a essa família aí a chance de fazer essa resolução, fazer essa conclusão do que, enfim, aconteceu com a filha, e mesmo que ela não consiga saber tudo o que aconteceu com a filha, ela pode, ao menos, dar à filha ali uma dignidade, um lugar, um desfecho pra essa história. Dito isso, eu vou começar aqui a contar pra vocês, mais ou menos aí, como eu acho que pode ficar mais fácil pra vocês entenderem, que é começando pelo casal, começando pelo casal que são os pais, tanto da Priscila, quanto do Vitor Belfort, qual era a diferença de idade entre eles, e como foi encarado o desaparecimento da Priscila no começo. A Jovita, tá, a dona Jovita, que é a mãe, tanto do Vitor, como também da Priscila, ela é uma italiana clássica, italiana clássica, assim, de verdade mesmo, em todos os sentidos, em sentir muito, em ser aquela pessoa muito, assim, calorosa, muito expansiva, meus filhos, meu orgulho, minha vida. Ela era uma mulher muito bonita, mas muito bonita mesmo, que se casou com um homem, que também era um homem bonito, mas ele era um homem mais velho, que, pelo que eu consegui entender ali, era um pouquinho difícil de lidar, e ela também era uma mulher muito bonita, e talvez essa ciumeira toda pode ter acarretado aí no fim do relacionamento dos dois. Então, a Jovita, ela acaba, né, o relacionamento dela, quando a Priscila tinha, por volta dos seus nove anos de idade, e o Vitor, ele tinha seis. E a gente percebe que isso tudo acabou recaindo um pouco mais na Priscila do que no Vitor. Segundo o que é contado em todo o documentário, a Priscila era muito centrada desde pequena, e como ela era a irmã mais velha, ela sempre protegeu o Vitor de absolutamente tudo, ela ficava em cima dele, cuidando dele, fazendo a vida dele ser uma vida muito mais fácil e mais feliz. E também, segundo os próprios e as pessoas ao redor, o pai e a mãe, ambos ali, eram um pouco difíceis de lidar. Talvez isso fosse muito bom, sim, afinal de contas, eles conseguiram ter um filho, que é um campeão, e provavelmente a Priscila seria também. Só que a questão é a seguinte, ele, o Vitor, ele era o filho, aquele filho, sabe? Aquele seu irmão que não liga pra escola, ele não quer saber de nada na vida, mas, de repente, ele vai ter um dom ali esportivo, e ele vai chegar muito longe. Enquanto a Priscila era aquela que não admitia, desde pequenininha, tirar notas baixas, não admitia desde sempre ali, não ter o máximo de nota possível, então ela era muito ali certinha, correta, reta, e talvez isso fizesse com que, de repente, ela não tivesse tanta atenção. E Vitor, por sua vez, era a pessoa que, de repente, trazia um pouco mais de problema nessa área, não gostava de estudar, tinha ali certas dificuldades pra poder seguir regras, e aí o esporte começou a ajudar nessa parte. Nós estamos falando do esporte em uma outra esfera, estamos falando do esporte com pessoas abastadas, tá? Dá pra perceber visivelmente, por fotos, infância e tudo mais, que era uma família bem ali colocada, não tô dizendo que eram ricos, pessoas ali provavelmente muito trabalhadoras, mas estavam ali num lugar que podemos chamar aí de um lugar de um pouco mais de privilégio, até porque a gente percebe que os esportes praticados eram esportes que não são, enfim, não é qualquer tipo de pessoa que acaba praticando. Jovita conta que eles começaram, né, logo cedo eles praticavam muitos esportes, inclusive, a Priscila, ela tinha que praticar tênis. Por que que eu tô falando que ela tinha que praticar tênis? Ela era uma pessoa que, pelo que eu entendi, a Priscila, tá, a gente vai tentando entender com as narrativas das amigas, eu não fiquei só na da mãe e do pai, nem mesmo a do irmão, mas também das amigas. Às vezes os amigos, eles conhecem melhor, porque com os amigos você desabafa, em uma época que as pessoas tinham amigos de verdade, amigos que você tinha desde a infância, e que você levava por toda a vida. Não obstante, todos estão no documentário contando o que aconteceu, como aconteceu, e sabendo que a Jovita vai ver esse documentário. Não é um segredo a opinião delas sobre o que acontecia com a Priscila, que em um determinado momento começa ali uma outra fase de Priscila. Talvez isso tenha sido causado por alguma coisa? Talvez e talvez não, tá? Só apenas uma doença que se manifestou. E depois a gente vai falar também um pouco mais sobre isso. A gente vai falar sobre isso também, porque o pai acabou soltando algumas coisas. E o que eu consegui perceber, e em alguns momentos me irritou, é que a mãe tá dizendo uma coisa, e o pai ele vai defender. Eu vou contar um caso muito pontual, que é um pedaço muito pontual, que é sobre o namorado. Quando a mãe diz que achou extremamente estranho, porque Joana, os familiares de Joana, todo mundo que tava envolvido na família que foi prestar depoimento pela primeira vez na delegacia, foram normais. Afinal de contas, eles estavam apenas contando, queriam saber que roupa que ela estava usando, esse tipo de coisa. Quando, de repente, o namorado chega até o local, ela tinha um namorado, que pelo que eu entendi, é muito bem relacionado, é uma pessoa aí da alta sociedade, ele foi com o pai, e também com advogados, né, advogados criminalistas. Isso foi uma coisa que deixou a Jovita um pouco aí com o pé atrás. E ela disse, né, que inclusive os amigos e ela não o conheciam, ele não era um cara do grupo da Priscila. Priscila tinha um grupo de amigos de muito tempo, onde também tinha ali ex-namoradinhos, era um grupo relativamente grande. Esse rapaz, ele não fazia parte desse grupo, ele era uma pessoa muito diferente da Priscila, e das pessoas que se envolviam com a Priscila, em amizade, em relacionamento, ele era um cara muito calado, muito na dele, mas ele era um cara muito bem posicionado na vida, não é falado o nome dele, tá, em momento nenhum é falado o nome dele, ele não quis participar do documentário, isso é bem importante, assim também como a polícia, os policiais envolvidos não foram autorizados a participar do documentário. Eu achei assim que não precisava, né, tanto, poderia sim ter colocado, até porque seria muito importante, né, e não apenas ficar ali, né, agora não sei se de repente não quer mostrar o seu rosto depois de 20 anos, esse tipo de coisa, talvez até uma forma de proteção, pode ser, porque pessoas importantes, pelo menos na época, pessoas importantes e perigosas, vão acabar padecendo no caminho, e de repente a Priscila pode ter sido uma ótima forma de você ter uma desculpa para fazer uma coisa que você já queria fazer, ou que já era, aí, mais ou menos, desesperado que a polícia fizesse, só que sempre tem aquilo, todas as vezes que se entra em uma comunidade, há 20 anos atrás, vocês acham que tem uma ideia de como era, né, essas entradas em comunidades, então muita gente acabava se machucando, vou falar dessa forma, porque eu não quero que o vídeo desmonetize, inclusive perdiam, né, suas vidas, então assim, se você mostrar que aquilo é desnecessário, aí você vai ter um grande problema, o que vai acabar saindo dos trilhos aqui, é porque duas divisões de polícia diferentes, vão acabar cuidando desse caso, e aí que as coisas começam a aparecer na mídia, então acredito que por isso que a polícia também não participou desse documentário, e eu vou contar aqui sem pressa, a separação de Jovita e de José Marcos não foi uma situação ali muito fácil, não foi uma separação tranquila, ele chegou a entrar na justiça para tentar pegar a guarda dos filhos, ela, lógico, se defendeu e não tinha motivo nenhum para ele conseguir ficar com a guarda dos filhos, eu, pelo que consegui perceber, eles não são nem mesmo amigos, então aquela coisa que de repente foi aí um final conturbado, sem contar a época, também é bem interessante essa questão da época, porque era uma época complicada para você ser uma mulher divorciada, você tinha que ser uma mulher muito forte, tinha que ser uma mulher muito forte, temos muitas por aí, Jovita decidiu que era isso sim, que ela queria para a vida dela, e ela seguiu em frente, não sei como foi a vida dela, com que ela trabalhou, como foi ali todo o processo, o que se sabe, segundo o próprio pai, e também a Jovita, o pai, o senhor José Marcos, mas também a Jovita, eles acabavam, ele pelo menos admite que ele acabava falando mal da mãe, ali para a Priscila, ele dizia que a Priscila contava tudo para ele, parece que tinha uma certa disputa, e pelo que eu consegui entender, essa questão do esporte, segundo uma tia também da Priscila Conta, era o seguinte, para a mãe, o esporte era uma forma de você ter ali uma coisa para fazer, ela achava importante o esporte, mas como esporte, para o Marcos, para o senhor Marcos Belfort, não, ele queria criar atletas, então, quando chega a época do Vitor Belfort, com essa questão toda da luta, ele pegava um pouco pesado, porque ele queria atletas, e ele conseguiu, querendo ou não, o Vitor com 18 anos de idade, desculpa Vitor, aí tá, mas segundo o que foi colocado sobre você, você na escola não daria certo, e tá tudo bem, o seu dom era outro, e eu acho que sim, certas coisas é um dom, só que o dom da Priscila também era outro, o dom da Priscila, de repente, não era assim como o pai queria que ela fosse uma competidora de tênis, e aí a gente já vê, a questão toda que eu falei para vocês de classe social, porque tênis é uma coisa meio complicada de você ver, de repente, uma pessoa simples praticar, e isso não veio à tona, porém, acho extremamente importante a gente contar aqui no documentário que a gente não está falando de pessoas que desde cedo, sei lá, existia uma luta de muita dificuldade, de muita, não, era uma família muito bem colocada ali, inclusive fazendo coisas de famílias que tinham uma condição financeira muito boa, isso é importante? Claro que isso é importante, antigamente, principalmente há 20 anos atrás, você falar sobre questões de saúde mental, falar sobre vícios, falar sobre coisas aí que de repente, enfim, não era uma coisa muito bem vista, né, pessoas que normalmente tinham um pouco mais de poder aquisitivo, um pouco mais de contato com a sociedade, não gostava, sociedade que eu digo, leia-se, tá, pessoas que tinham um contato com uma sociedade um pouco diferenciada, tinham muitos problemas em relação a isso, porém, jamais acredito que Jovita tenha feito isso de livre e espontânea vontade, não, a questão é que há 20 anos atrás os assuntos relacionados à saúde mental eram péssimas, as informações, a forma de condução, tudo isso era muito péssimo, e tudo que eu estou falando para vocês vai fazer sentido, mas eu preciso contextualizar tudo para que faça sentido, uma vez que o pai não consegue dizer nem mesmo o nome da doença que ele ouviu de alguém, afinal de contas, pelo que eu entendi, ela foi diagnosticada porque senão ele não teria falado que seria transtorno de personalidade ou de humor bipolar, que foi o que ele falou, tá, então assim, tem toda essa questão, só que aí também nós estamos falando de uma pessoa ainda bem mais velha com a dona Jovita, então tudo isso precisa ser colocado para que ninguém aí tome lados, porque afinal de contas, aqui, né, o foco precisa ser a Priscila, e os assuntos periféricos eles vão chegar tanto pelo próprio Vitor Belfort, tanto pelos amigos, e não adianta, a dona Jovita contou o que ela sentiu que ela tinha que contar, ela foi muito honesta, agora se o senhor José Marcos, ele foi, aí eu já não sei dizer, porque às vezes ela afirmava uma coisa ou ela falava uma coisa e ele ia lá e trocava, como eu falei sobre o namorado e o jogo de tênis, ele dizia que ela gostava de competir, que ela amava competir, a dona Jovita dizia para de competir, porque quando ela tinha que competir em competições ali de tênis, ela passava mal, então ela não queria que a filha dela ficasse fazendo uma coisa que ela não gostava, então ela fazia isso para não desagradar o pai, ela vivia num mundo onde ela queria agradar todos os lados e ao mesmo tempo ser a melhor irmã do mundo aí para o Vitor, porque é assim que ele se lembra dela, ele era o mais novo, ele era o caçula e ela era a protetora dele e aí chega um ponto que você percebe que você estudou, você fez tudo que você podia para dar orgulho aos seus pais, porém o seu irmão aos 18 anos de idade desponta como um grande atleta, um grande atleta do Brasil, assim, não era uma coisa pequena, era muita coisa, esse menino era muito jovem quando ele era ali um grande lutador, com 24 anos ele já estava defendendo o cinturão, então era uma coisa bem assim, é difícil de repente de você olhar e falar meu Deus, é difícil você não tentar se perguntar pelo menos, acredito eu aqui que eu não estou vivendo a sombra do meu irmão, será que eu dei errado? Então eu acho que nesse momento aí talvez a família também não prestou atenção que isso estava acontecendo, até o próprio Vitor acaba admitindo isso porque ela tinha outros dons, para vocês terem uma ideia, há 20 anos atrás ela já fazia toda a parte, pelo menos boa parte, de material, por exemplo, de audiovisual para o Vitor Belfort, por isso que eles tinham tantas coisas ali, eles tinham muito costume de filmar coisas, tirar fotos desde muito cedo, então essa questão toda de foto, ela tem, a Jovita tem desde que eles eram bem pequenos e provavelmente a filha puxou muito Jovita nessa parte, então a gente percebe que ela gostava, só que tem uma hora que isso fica demais, isso fica demais, a Jovita parece que queria filmar tudo, filmar cada momento, filmar cada coisa e você percebe que tem uma hora que ela está irritada, ela não quer mais ficar passando, ela não quer mais ficar dizendo que está tudo bem, que ela está morrendo de saudade do Vitor e de repente fingir uma coisa que ela não está sentindo, dá para perceber esse desconforto em algumas filmagens, ela não quer ser filmada o tempo inteiro, então talvez ela fosse a pessoa que queria viver por trás das câmeras, ela se sentia talvez mais confortável, o Vitor Belfort também conta que ela era muito boa na parte de informática que há 20 anos atrás vamos combinar, eram aqueles, enfim, aqueles computadores ali estranhíssimos e que era o que se tinha, era o que se tinha e quando uma pessoa sabia mexer com aquilo, meu amigo, você conseguia ótimos empregos, tanto que um curso de computação naquela época era quase o preço de uma faculdade, então isso tudo também é importante de ser colocado, estamos falando de uma moça que já estava ali com quase seus 30 anos de idade e já tinha todas essas coisas aí a favor dela e também um intercâmbio, um intercâmbio que ela também fez forçada, ela não queria fazer o intercâmbio, mas o pai queria que ela fizesse o intercâmbio, a mãe disse ela não está preparada para o intercâmbio e aí ela volta doente do intercâmbio, então vocês estão conseguindo entender que tem muito mais sobre a história dela que de repente agora com o documentário isso fica muito mais explícito e a gente consegue entender um pouco sobre quem foi a Priscila mais do que o desaparecimento quem foi essa moça essa moça que acabou virando apenas um rosto um rosto que está sempre ali no rol dos desaparecidos então é isso que é importante e lindo nesse documentário e eu acho que a Dona Jovita deveria ganhar um prêmio porque ela foi uma pessoa que ela com o tempo também entendeu onde ela poderia ter sido melhor e hoje ela está aí para ajudar pessoas a serem ainda melhores e eu só tenho uma coisa para dizer para a Dona Jovita que é você fez muito mais do que muita gente com o que você tinha há 20 anos atrás independente do que a sua filha precisava era o que se tinha na época e mesmo que ela tivesse aí seus problemas de saúde mental as indicações que você recebeu eram as indicações dadas então não se culpe por ter levado a sua filha para trabalhar no dia 9 de janeiro de 2004 que é o dia do desaparecimento dela como o documentário ele te joga muito para frente depois muito para trás eu vou tentar seguir aqui a linha do dia do desaparecimento e eu já contei para vocês como é que estava a questão toda da saúde mental da Priscila por quê? Priscila tinha uma semana que estava passando por uma situação de cólicas enjoo e mal estar poderia estar grávida isso vai ser levantado no final isso aí a gente deixa um pouco para o final porque é o ato final e ninguém sabe se isso não vai poder ser aí pauta para a reabertura do caso eu já vi em um provavelmente eu posso até estar enganada é um momento da minha vida que isso pode acontecer mas acredito que não eles parecem que vão abrir reabrir o caso da Priscila que foi e está parado pelo menos aí parece que prescrever já prescreveu mesmo como eu expliquei para vocês mas parece que ninguém mais estava investigando então o que acontece é o seguinte informações podem ter chegado esse documentário vai fazer também muita coisa se movimentar mas vocês vão também conseguir perceber bizarrices no meio desse processo e como brincaram com o coração dessa família pelo menos dos que se importam quem se importa de verdade a gente nunca sabe a mãe sinceramente ela vive para isso inclusive o Vitor diz que ele não sabe o que é ter um filho desaparecido hoje ele é pai ele tem os filhos dele ele não sabe mas ele sabe o que é ter uma mãe desaparecida porque a mãe dele nunca mais voltou dia 9 de janeiro de 2004 então Priscila está em mais um dia que ela não está se sentindo bem dos outros que ela também não estava da semana ali daquela semana seria uma sexta-feira já tinha dois dias que ela tinha faltado no trabalho e a mãe diz o seguinte Priscila você precisa trabalhar você já faltou dois dias no trabalho ela trabalhava na secretaria de esportes no centro do Rio de Janeiro e ela fica não quero não quero o que a dona Jovita faz liga para a psicóloga vocês estão conseguindo entender como ela estava tendo ali todo o acompanhamento ela estava tomando remédio ela realmente estava com depressão mas ela estava tomando remédio ela estava tendo ali um psicólogo que a dona Jovita conseguia ligar a qualquer momento então ela estava tendo todo o apoio o psicólogo então mesmo que a contra gosto convence a Priscila a ir trabalhar porque ela diz ela tenta ali mostrar para a Priscila que seria importante levantar da cama aquela coisa toda sendo que dependendo do diagnóstico essa não é a melhor abordagem porque isso às vezes pode fazer a pessoa se sentir ainda pior do que ela está e ninguém de fato sabia o que estava acontecendo com a Priscila talvez a Joana a Joana que é ou foi esposa do Victor porque até isso fica um pouco confuso no documentário porque passa o casamento dos dois mas quando Priscila desaparece a Joana diz a partir daquele momento depois que ele disputa o cinturão eu sinto que eu perdi meu marido ou melhor eu perdi meu marido a frase que ela fala é eu perdi meu marido então eu não sei se eles acabaram se separando eu realmente não fui atrás disso porque não é sobre eles mas eu percebi que ela é muito próxima e estava no momento quando as coisas ademais vão colocar mais efervescentes começaram a acontecer depois de conversar com a psicóloga então a Priscila mesmo a contra gosto ela teria ido trabalhar a mãe leva ela até o trabalho a mãe ela fala que logo no mesmo dia a Priscila não ligou na hora do almoço e a Priscila sempre ligava na hora do almoço no começo eu falei nossa mas pra que ficar ligando tanto liga no almoço liga aí depois a gente entende a Priscila estava passando por condições de saúde mental então a mãe também estava preocupada com como ela estava se sentindo a mãe tinha medo que ela acabasse fazendo algo contra a própria vida então a mãe estava sim sempre vigilante para o bem-estar de Priscila e que isso fique muito claro também aqui porque ela não era como se de repente ela fosse a mãe super chata que fica em cima não aqui nós estamos falando de uma situação de uma condição que a Priscila estava passando que precisava de muito apoio e ela também estava com pessoas ali ajudando ela a enfrentar isso que de repente apenas ela estava fazendo porque mais uma vez desculpa mas nem mesmo o diagnóstico o pai queria pronunciar ou não conseguiu guardar falou que ela devia ter esse tal de teriam ventilado que ela tinha esse transtorno aí de humor e tal então quer dizer parece que de repente essa versão da Priscila não era uma versão interessante a versão da Priscila que não ia atender as exigências do pai porque é dito também no documentário que o pai ele queria sempre as coisas ali melhores por exemplo não bastava você praticar o esporte você tinha que ser esportista e o melhor então tudo você tinha que ser o melhor sair na frente e não é todo mundo que aguenta essa pressão e tem mais uma coisa que eu vou chamar aqui também a atenção de vocês isso eu já tinha conversado uma vez com uma psicóloga a respeito de tomar cuidado quando você fica falando para o seu filho que ele é muito inteligente falando para o seu filho que ele vai conseguir tudo na vida porque ele é extremamente inteligente então isso aconteceu com a Priscila também Priscila era a pessoa que bom todas as notas boas ela tinha tudo que era de bom dentro da escola ela tinha e aí o que acontecia o problema era o Vitor só que quando o Vitor deixou de ser um problema cadê? aí o rendimento dela de repente começou a não ser ali uma coisa tão esperada começou a ser uma coisa que todo mundo imaginava que ela seria a maior competir com isso é muito sério mas a competição ela acaba existindo até porque existe a pressão e a gente percebe que sim acabou acontecendo sim do lado da mãe um tempo do lado do pai um tempo a gente escuta algumas frases do tipo Priscila estava estagnada na vida Priscila estava doente são coisas diferentes Priscila nunca esteve estagnada Priscila estava doente e talvez ali não tivessem compreendido que isso já vinha de algum tempo então não se sabe direito nunca saberá porque afinal de contas Priscila provavelmente não está mais com vida então Priscila não pode explicar mas assim essas coisas podem sim ter ajudado a Priscila a perceber a diferença entre ela e o irmão quando o irmão se torna um campeão todos passam a orbitar ao redor dele inclusive ela e isso faz com que a vida dela talvez não fosse mais tão interessante quando tudo era sobre o Vitor dia desse desaparecimento ela teria ido trabalhar e segundo o que se conta ela teria desaparecido na hora do almoço e tudo mais a dona Jovita diz que isso ainda não é uma coisa muito ali confirmada porque veja segundo o que ela sabe ela deixa a filha na porta ali quase na porta do trabalho era só atravessar a avenida Priscila vai chateadinha mas acaba indo para o trabalho ela vai para o trabalho teria cumprimentado uma colega no elevador e depois foi cada uma para o seu lado só que ninguém mais vê Priscila e a bolsa da Priscila não fica ali na mesa de trabalho dela e depois disso ninguém sabia de Priscila ninguém sabia aonde a Priscila estava a dona Jovita vai saber o que aconteceu porque o namorado da Priscila em um determinado horário ali próximo ao horário do almoço ele vai ligar para ela para a dona Jovita e vai dizer o seguinte Priscila está aí porque aqui no trabalho ela não está e aí ela vai dizer não eu deixei ela no trabalho deixei ela no trabalho às dez e meia da manhã e ele diz não ela não está aqui e nem a bolsa dela ela deve ter ido almoçar só que a dona Jovita ela sabia até isso porque a Priscila ligava na hora do almoço para a dona Jovita então o que aconteceu a dona Jovita disse não é possível porque a Priscila almoça rápido então não era para ela ainda estar fora liga-se para um liga para outro liga para o chefe ninguém sabia onde estava a Priscila Priscila não voltou ainda e aí começa um pouco um certo nervosismo que começa a ficar sério com o passar das horas primeiro tenta-se o óbvio que é ligar no telefone celular dela só que estava descarregado naquele dia depois também teve toda uma questão do seguinte câmeras de segurança que poderiam ter flagrado ali Priscila saindo do trabalho porque ela teria encontrado uma colega que ela teria dado oi, cumprimento e tal já na avenida e depois ela segue para outra avenida ali das avenidas principais do centro do Rio de Janeiro essas avenidas elas tinham câmeras da prefeitura só que não estava funcionando então ninguém filmou nada ninguém viu nada ninguém sabe para onde Priscila foi ninguém sabe se Priscila foi levada se Priscila foi com a própria perna ninguém sabe de absolutamente nada referente a Priscila até mesmo as roupas que ela poderia estar vestindo pela última vez ainda é uma coisa vaga então não se tem tanta certeza porque tem um momento mesmo a Jovita tendo visto ela de manhã Jovita não tem certeza da roupa que ela estava quando ela desapareceu o namorado então faz essa ligação que deixa a dona Jovita preocupada então a Jovita começa a ligar para os amigos começa a ligar e tenta evitar ligar para o Vitor porque o Vitor estava ali nos últimos dias os últimos 12 dias de treinamento para defender o cinturão na UFC então é aquele momento que o atleta se fecha principalmente atletas de alta performance eles se fecham e precisam ficar ali no mundinho deles o Vitor já estava casado com Joana então assim já a vida dele estava certa mas a Joana ela estava ali ajudando a Jovita porque vai ter um momento em que a Joana vai ser avisada só que eles vão começar a procurar isso vocês vão estranhar muito mas era a forma que se procurava 20 anos atrás veja só quando a dona Jovita começa a ligar para as amigas ninguém tem notícia dela ninguém sabe o que está acontecendo então ela fala o seguinte segundo as amigas que aparecem também amigas que nunca deixaram ali a mão da dona Jovita pelo que eu consegui perceber ali então elas dizem o seguinte quando ela ligou e disse que Priscila não tinha voltado nós dissemos para ela parece que eram quatro amigas muito juntas que conviviam com o pai conviviam com a mãe então também entendiam mais ou menos como é que era o meio ali em que Priscila vivia então as meninas dizem o seguinte para a dona Jovita a senhora fica calma vem para cá que a gente vai ligar para todas as pessoas que podem saber onde ela está e essa coisa toda ela não consegue guardar isso por muito tempo as horas vão se passando e a cada momento em que né cada hora ali que passa a noite vai caindo o desespero vai batendo então nesse momento é hora de contar para Joana Joana pensa ali com ela fala não vamos contar para o Vitor e ela conta para o Vitor então o Vitor pega Joana e todo mundo vai meio que procurar todo mundo ali acaba procurando por ela pela região e grita lá e aí no documentário passa né o pessoal gritando Priscila Priscila ele até mesmo conta que ele viu uma moça extremamente parecida com a Priscila mas não era Priscila mesmo que eles quisessem muito que fosse não era Priscila e aí começa hospital começa a procurar nos locais né hospital delegacia esse tipo de coisa isso era muito normal antigamente antes de você chegar até a polícia e registrar um desaparecimento mas depois aí do tempo talvez aí 24 horas eles registram um desaparecimento só que acontece o seguinte quando eles chegam no local eles colocam como se fosse desaparecimento voluntário porque ela tinha 29 anos então eles não podiam determinar se ela foi levada como não viu ninguém não tinha testemunha então ninguém sabia se ela foi levada ou se de repente ela decidiu ir embora muitas pessoas antigamente ficavam sem ali uma ajuda policial porque sim tá isso acontecia quando uma pessoa tinha essa idade normalmente ninguém ia procurar tá não ia procurar dizia que não a pessoa desapareceu voluntariamente apenas estava de saco cheio com a vida e foi embora e aí as coisas não foram diferentes pra Priscila nesse momento falam muito da DAS tá D-A-S DAS é Dregação de Sequestro então vocês já estão entendendo pra que que serve e a DAS ela tá fazendo um bom trabalho no Rio de Janeiro ela já tinha encontrado algumas pessoas também tinham muitos né que aconteciam de forma relâmpago então a pessoa era levada ali e tal então tinha também uma questão toda da base do comando aquele comando que é vermelho óbvio que tinha parece que uma base de operação em uma comunidade uma comunidade chamada Providência e as coisas elas vão sendo levadas pra essa comunidade da Providência quando tudo vai começar a ficar muito mas muito 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 complicado e muito triste também e aí é quando a gente pensa né meu Deus quanta gente acabou padecendo enquanto eles estavam não procurando Vitor B. eufórias tá se preparando e a Joana preocupada porque e aí ele vai competir ele não vai competir isso rola muito contrato isso rola muita gente ali investindo dinheiro e aí como é que vai fazer até que parece que a pessoa ele responsável por ele diz olha se o Vitor não quiser não conseguir lutar não tem problema mas o Vitor luta tá ele luta usando a blusa da Priscila que é a blusa que se chama Volta Priscila e por que Volta Priscila porque pra todo mundo ela não queria voltar porque ela simplesmente decidiu que ela não queria tá que ela não ia voltar nesse mesmo momento eles começam a encontrar algumas coisas como por exemplo uma cabeça humana e aí eles começam a pensar que de repente o tempo ali condizia com o tempo de desaparecimento da Priscila só que segundo a polícia aquele local era um local por exemplo que vários pequenos rios desovavam ali e que também era um lugar de desova de pessoas então podia ser de qualquer pessoa só que tudo condizia e aí eles chegam à conclusão que não era só um susto não era Priscila então tudo ainda podia acontecer Priscila poderia ser encontrada muita coisa poderia acontecer ainda e ainda era muito cedo pra determinar qualquer coisa então tá tudo certo Vitor luta Vitor ganha Vitor usa camiseta de Priscila e aí de repente a polícia diz o seguinte o que a gente vai fazer a gente vai manter e sem segredo vai colocar na mídia então o pai de Priscila diz escuta o profissional é você quem vai decidir isso é você então eles dizem joga na mídia uma vez dito joga na mídia Tony Abrão e da Atena todo mundo ali começou a fazer parte disso começou nesse tal de vamos trazer a Priscila de volta pessoas recebendo ligação anônima essa questão de ligação anônima foi complicado e conturbado muita gente começou a ligar anonimamente e de repente ele não ia com a cara do vizinho e ele dizia que o vizinho pegou a Priscila e aí tinha também gente que não era convidada para uma determinada festa e dizia ela está naquela festa a polícia acabava com a festa então foi uma situação complicada sim tá para a polícia foi entendo tudo isso mas ao mesmo tempo coisas muito bizarras vão começar a acontecer nessa investigação muito bizarra mesmo principalmente porque até agora não sei se vocês repararam o namorado ninguém falou muito tá esse namorado ele vai ser falado no último episódio talvez eu traga antes não sei vamos ver como é que as coisas vão rolando aqui o Vitor fala com Faustão enfim vão para vários lugares aí grandes emissoras pequenas emissoras jornais e tudo vai aparecendo então o desaparecimento da Priscila e aí tem um momento que chega no Gilberto Barros que parece que inclusive o Gilberto Barros participa do documentário assim como a Sônia Abrão enfim aí o Gilberto Barros ele chega inclusive a oferecer 10 mil reais além né dos 5 mil que já estava sendo oferecido para qualquer pessoa que tivesse ali informações sobre a Priscila informações concretas sobre o paradeiro da Priscila então muita gente abraçou essa família e tentou dar um desfecho pelo menos né ninguém imagina como é que vai chegar se vai chegar mas pelo menos um desfecho e esse desfecho estava muito difícil aí de ser dado inclusive foi a primeira vez que eles ofereceram uma recompensa em dinheiro para esse tipo de situação inclusive tinha 5 rolando e o Gilberto Barros fecha ele diz eu ofereço mais 10 e começam a chegar informações nas mídias né ali informações não era nem mídia né no caso ali nos jornais e aí chega uma mulher chamada Michele todo o contexto de como Michele apareceu e tal eu vou pular porque tem muita gente e a questão toda da Michele ela vai se tornar muito pequena porém muito incômoda Michele foi uma mulher que apareceu e que deu ali resumindo tá no resumo todo ela acabou dando três nomes de pessoas muito importantes uma delas ali chefe considerado chefe do comando tá no morro da providência então o que aconteceu foi o seguinte isso fez com que a DAS acabasse entrando no morro da providência e aí um conflito acontece pessoas acabam perdendo suas vidas policiais acabam perdendo suas paciências enfim foi aquela coisa toda e uma moça de 21 anos de idade acaba perdendo sua vida dormindo com um disparo perdido e nada de notícias de Priscila depois de tudo isso todas essas notícias saírem olha o tamanho do absurdo eles queriam essas pessoas alguns já caíram ali mesmo mas eles estavam atrás então surgem três nomes um tal de Jerinho é Jerinho mesmo tá mesmo que o nome dele é Jairo eles chamavam ele de Jerinho tinha um outro que chamava Adão e tinha um chamado Periquito eles conseguem prender esse tal Periquito esse Periquito conta o seguinte que Jerinho não estava mais naquela comunidade a questão toda do Dão ele não fala muita coisa mas ele diz o seguinte ninguém sabe nada sobre essa moça ninguém sabe nada sobre essa Priscila e isso foi uma coisa complicada porque também a polícia acaba fazendo essa operação um empresário chamado Edson Cotrinha ele estava no meio de um engarrafamento vamos colocar assim estava um trânsito horrendo em agosto de 2005 então um pouco depois do desaparecimento mais de um ano na verdade né Joyce um pouco né Joyce mais de um ano mais de um ano aí depois do desaparecimento da Priscila e ele acaba tentando cortar caminho e ele acaba caindo né na comunidade da providência e ele é levado tá aquela forma relâmpago de fazer e ele estava com dois telefones celulares um dele e um da empresa também tinha um relógio um cartier e tal ele estava com o carro dele mas eles não quiseram o carro dele falaram o seguinte para ele falaram para ele que tinham simplesmente passado a Priscila né é assim que eles se referem e que é basicamente ele estava tentando colocar medo nele mas ele fica com essa informação e ele reconhece esse gerinho então acaba corroborando com a tese de Michele que dizia que gerinho estava envolvido nisso gerinho, periquito e idão passam a seariam os responsáveis ou pelo menos momentaneamente responsabilizados pelo desaparecimento de Priscila a pergunta que fica é qual o motivo de de repente pessoas ligadas a distribuição de lícitos estarem ligados ao desaparecimento de Priscila e é aí que a devassa na vida da moça vai começar porque as coisas vão começar a ser levantadas as pessoas querem entender o que aconteceu inclusive esse Edson ele disse o seguinte para a polícia que ele conseguiu cancelar uma conta de celular que era pessoal mas a da empresa não foi feito cancelamento de propósito porque ele queria monitorar o uso ele disse que isso poderia ser útil para a polícia se eles quebrassem o sigilo então ele dá ali todas basicamente as informações mas nada resulta disso nada resulta nada de importante resulta disso então parece tem um momento que parece que tudo que está lá quase ele não resulta em nada e aí a gente não sabe se não resultou mesmo ou se de repente as pessoas elas foram convencidas a fazer com que não resultasse a gente é obrigado a pensar essas coisas porque a polícia também não se pronunciou então a gente também não sabe isso é muito complicado principalmente quando a gente está falando de 20 anos atrás e esse moço achou bem estranho também esse senhor esse empresário ele disse era uma coisa ali que era muito fácil de fazer ele também não era uma pessoa com pouco estudo com pouca instrução ninguém colocou um detetive particular à época deixaram a polícia que tinha abraçado a família para tentar resolver isso e Michelle estava dando todas as informações tudo bem prendendo Periquito Periquito diz isso Periquito diz que não que não tinha nada a ver que inclusive Gerinho não estava mais naquela comunidade o Dão era o chefe que futuramente seria também preso e depois essas pessoas elas enfim vão ter fins aí bem difíceis aí mas afinal de contas eram pessoas que estavam no crime Gerinho pode não ter feito nada em relação a Priscila pode mas ele fez em relação por exemplo a esse senhor e vai saber mais a quantas outras pessoas estamos falando de pessoas que já são muito fáceis de serem culpabilizadas porque elas já estão dentro de um comando então assim é uma coisa que é quase como se fosse uma figurinha marcada de repente já eram pessoas porque eram pessoas vamos colocar aí bem colocadas dentro dos comandos e a própria comunidade essa comunidade era considerada a base do comando então automaticamente quando você está procurando por uma pessoa é quase como se você tivesse uma chancela para de repente fazer uma coisa que você já queria fazer e aí chegam algumas informações que te dão esse norte você abraça isso e vê no que dá poderiam encontrar alguma coisa relacionada a Priscila claro acredito que eles foram com essa intenção sim porque a gente não pode perder a fé no ser humano mas o efeito colateral porque é assim que é colocado aí eu achei um pouco absurdo na série porque pouco se falou por exemplo dessa moça de 21 anos que perdeu a vida dormindo então eu acho que se você está falando de uma questão toda de má investigação má condução porque é tudo isso que vai ser colocado eu acho que deveria ter dado um pouquinho mais de destaque porque tudo isso acabou custando a vida dessa moça ah mas o documentário é sobre a Priscila mas ela sem querer e sem ter nada a ver com o assunto passou a fazer parte da história da Priscila e essa moça perdeu a sua vida também junto ali na história da Priscila então é uma são coisas vocês estão entendendo que são mesmo que você tente colocar em uma série aquilo tudo é muito comovente é dois pesos duas medidas e é assim que funciona infelizmente isso eu não vi ninguém tirando o próprio Vitor Belfort que dizia que era muito mais fácil culpar pessoas que já estão no mundo do crime do que de repente investigar pessoas que não estão no mundo do crime era muito mais difícil eu não vi ninguém lamentar pelo menos um pouco sobre isso ou dizer caramba já é tão triste de repente você ter uma filha que sumiu e você não sabe o paradeiro mas olha só na busca errática dessas pessoas sem cuidado acabou acontecendo isso com essa moça não você escuta que lugares como esse isso é uma coisa que acaba acontecendo é efeito colateral achei um pouco frio aí pro contexto do documentário mas eu vou continuar aqui só um adendo aí pra que vocês se situem como tudo isso foi sendo levado também como a DAS né no começo a DAS bem entendeu por quê bom segundo apresentador de televisão o desfecho dessa história é pior do que vocês imaginam porque na verdade essa moça ela sabia que esses três elementos eles eram pessoas envolvidas com o comando mas ela chega na delegacia porque ela está com outra motivação ela quer estar próxima do delegado e o motivo vocês não vão acreditar segundo ele ele diz o seguinte segundo o que me passaram a época é que ela estava apaixonada pelo delegado sim gente ela estava apaixonada pelo delegado então o que ela fez ela disse eu sei o que aconteceu com a Priscila tá eu sei o que aconteceu com a Priscila foi essa pessoa essa pessoa ela sabia que eram pessoas procuradas pela polícia e que a história passaria e assim ela conseguiria ficar mais perto do delegado história difícil história difícil porque aí como é que fica a situação desse delegado esse delegado assumiu isso como é que fica porque assim as pessoas souberam disso isso aí ficou aberto aí e essas pessoas que acabaram numa situação de cadeia e a moça que acabou perdendo a vida no morro como é que ficou deixando a família cada vez mais triste com tudo que estava acontecendo porque afinal de contas eles queriam saber onde estava a Priscila mas a coisa estava meio que saindo do controle mas ao mesmo tempo dava muita mídia essa questão toda de buscar por Priscila tô dizendo que a polícia estava buscando mídia? não mas tô dizendo também que talvez as formas ali né de você executar a coisa toda né de você colocar a coisa em prática poderiam não ter sido a melhor naquele momento e poderiam ter tido algum tipo de cuidado mas a gente não pode pedir uma coisa que naquela época de verdade naquela época isso não era importante tá isso não era importante isso acontecia então essa infelizmente essa comunidade ela foi talvez ali uma das mais afetadas em relação a todos os aparecimentos de Priscila Abelfora então vamos começar aí eu vou pontuar um a um tá a primeira pessoa que veio com informações sobre Priscila foi essa Michele que acabou sendo totalmente ali dispensada depois a família disse que ela estava em surto foi aquela coisa toda e o mais interessante não sei se era época se mudou alguma coisa na lei mas essa pessoa ela não respondeu por nada ela foi lá ela acusou ela fez uma falsa comunicação de crime mas nada aconteceu com ela inclusive pessoas foram presas em relação ao depoimento dela ligadas a quem ela acabou acusando e nada aconteceu com ela também tem uma outra delegacia que começa a tomar conta que é a Digg porque afinal de contas depois de todas essas coisas eles já chegam à conclusão de que ela não está mais aqui não está mais nesse mundo então precisa de uma outra um outro tipo de investigação teve também uma situação que fez também com que ela continuasse nadar que foi um tal de Falcão esse tal de Falcão logo no começo ele chega a ligar para a família e pedir 150 mil ele faz umas duas ligações mas depois ele não liga mais o que é uma coisa que assim não bate não bate isso pode ter sido até brincadeira de alguém porque normalmente uma pessoa enquanto ela não consegue o resgate ela não para então ele teria dado umas instruções a respeito de dinheiro porém a gente sabe que pode ter acontecido que uma pessoa viu a situação Vitor Belfort o cara está na mídia eu vou usar isso aqui para arrancar um dinheiro desses trouxa só que o que acontece como a situação acabou tomando outra proporção as pessoas levaram para a mídia o que pode ter acontecido esse cara dizendo não eu vou parar com isso porque essa brincadeira pode custar caro para mim e assim por diante só que aí a gente também pode pensar o seguinte que numa situação dessa o que acontece quem levou Priscila buscando o resgate não vai chegar nem mesmo a entrar em contato porque ele vai perceber que vão pegá-la e aí ele está vendo tudo o que está acontecendo ele vai dizer eu não vou me meter nisso não vai valer a pena e eu não vou soltar ela porque muita coisa pode acontecer esse gerinho por exemplo ele tinha um problema com esse rapaz com esse empresário que acabou falando do telefone porque ele acabou vendo o rosto do gerinho então quando a Michelle aponta o gerinho ele também aponta o gerinho porque ele viu mas isso não significava que tinha sido Priscila que Priscila teve alguma coisa a ver com isso e também não significava que gerinho era bom ninguém está dizendo isso a gente está dizendo o seguinte essas coisas todas aconteceram esses efeitos colaterais com pessoas que moravam lá pessoas que muitos ali inocentes acabou acontecendo vai acontecer uma nova busca e gerinho também vai acabar perdendo sua vida não posso ficar detalhando aqui porque senão não fica porque essas operações elas são muito complexas envolve comando envolve coisa que o YouTube não gosta que fale e também não tem nada aí que vá mudar a situação de Priscila o que vai mudar são as coisas que vão surgindo por exemplo vai aparecer um carro pegando fogo vão dizer é Priscila e aí fica todo mundo com o coração na mão não é Priscila aí vai aparecer uma mulher e essa mulher ela realmente até os dias de hoje eu acho que ela deveria ser um pouquinho mais investigada porque ninguém faz esse tipo de coisa assim do nada surge uma mulher chamada Elaine que se apresenta voluntariamente no Ministério Público e diz o seguinte Priscila eu mesmo teria disparado quatro vezes contra Priscila e teria sido por dívida com substâncias ilícitas no morro ela não queria ligar para a família para pagar uma dívida de nove mil reais então o que aconteceu foi que nós ficamos com ela por um tempo ela tinha muita abstinência de remédios e também de substâncias ilícitas e o que aconteceu foi que em um determinado momento eles decidiram que já estava muito tempo ela tinha toda uma condição de ficar em abstinência e tal e com três meses que ela estava então nesse suposto cativeiro eles teriam dito o seguinte não vale a pena continuar com ela isso é problema e aí um outro homem teria dito o seguinte não é melhor encerrar isso aí porque eles disseram da seguinte maneira quem estiver tomando conta com ela decide aí tomou conta dela decide o que vocês fazem com ela que Elaine teria conversado com ela ela disse para dizer para a mãe dela pedir desculpas para a mãe dela pedir desculpa por tudo que aconteceu enfim ela teria feito efetuado os quatro disparos e ela estava lá para contar essa história para a polícia apontou oito pessoas que poderiam estar envolvidas nisso e também mostrou o local onde ela teria sido colocada então a polícia começa a fazer várias dirigências com cães farejadores eles encontram sim encontram uma sandália encontram um pedaço de pano mas nada mais do que isso só que a questão é a seguinte quando eles chegam do momento em que ela é presa e abre a boca ao momento em que eles começam a procurar você tem aí um tempinho se você parar para analisar essa pessoa pode ter retirado os restos mortais da prisão daquele lugar porque quem estava junto e ajudou na situação toda sabia onde ela estava também a Helene não era a única que sabia então ela pode ter sido retirada de lá porque Helene ficou dias e dias com a polícia mostrando o local até que quando eles percebem que não tinha mais como mostrar o local eles quebram o sigilo telefônico dela ela também começa a dizer que não foi ela que disparou ter sido outras pessoas e que ela também estava conversando com a polícia explicando a situação porque ela também estava sendo ameaçada porém depois de um momento isso já estava muito claro para a mídia o que eles colocaram na mídia foi o seguinte devido ali a situação de repente até mesmo psicológica de Priscila Priscila começa então entra nessa vida de uso de substâncias ilícitas e ficou devendo devendo ali para aquelas pessoas e aí a gente sabe que tem muito lugar que eles levam prendem lá e fica até a pessoa pagar e ela não queria ligar para a mãe pedir esse dinheiro esses nove mil reais então ela foi ficando 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 quando a história sai na mídia eles dizem não está perigoso ela ficar aqui é melhor a gente acabar logo com isso porque a gente não vai receber ainda vai acabar todo mundo aqui saindo prejudicado segundo Elaine conta uma história que assim Elaine contou uma história muito complicada porque ela disse que eles ficaram três meses observando a Priscila sabendo qual era os locais que ela frequentava como era a vida dela e que ela teria marcado o encontro com ela marcado o encontro na sexta-feira então começa-se bater os horários os horários batem do horário que Priscila teria saído e aí essa moça diz que teria sido sim uma emboscada e aí naquele momento elas teriam se encontrado para conversar sobre a dívida mas aí sobe mais dois duas pessoas ali dois elementos como diz a polícia depois mais alguns e tinha muita gente ali metida talvez doze pessoas ali envolvidas acontece uma acariação e parece que a pessoa que teria dado a ordem negou que deu a ordem e aí o que aconteceu foi que ela pegou esse fulano ali pela garganta ela disse você assume o que você fez e foi aquela situação toda só que depois disso as coisas mudaram depois dessa acariação e de vários e vários dias da polícia no sol procurando essa menina o que que acontece Elaine muda o depoimento dela ou pelo menos parte dele a versão dela ela disse que não foi ela que disparou e que ela também não vai falar com mais ninguém a menos que seja com o juiz então ela já não quer mais falar sobre e eles começam a dizer para ela tá mas então você deu esperança para a família à toa e tal e ela fica na dela mas você olha ali muita gente diz que percebeu que ela poderia ter algum problema de repente algum problema psicológico algum problema psiquiátrico desculpa já vem uma né que dizem que estava em surto que era a tal da Michelle que aponta aqueles lá agora essa também estava em surto estava passando mal tinha problema é complicado porque a mulher procurou o ministério público mostrou o lugar agora isso poderia sim indicar que alguém mexeu eles encontram sandália eles encontram panos poderia não ser da Priscila mas ali poderia ser um lugar onde eles estavam acostumados a fazer isso normalmente existem sim lugares específicos da desova e a Elaine ficou numa situação que talvez ela pode ter tomado uma coça e dito olha não encontramos nada você fique quietinha aí que é melhor para você e você sai ilesa dessa situação toda porque é o que vai acontecer com ela todo mundo era tudo muito estranho porque a história ela parecia fazer sentido parecia ali crível que ela pudesse ter tido problemas com substâncias e ter acontecido o que aconteceu e de repente quando a polícia praticamente ali dispensa a Elaine dispensa toda a linha de investigação da Elaine e que inclusive não tinha gerinho tá no meio dessa história toda então seja lá o que aconteceu o gerinho passa a não ter sido elemento necessário na investigação de Priscila vocês estão conseguindo entender que assim cada pessoa que foi aparecendo foi dando uma quantidade de nomes e aí de repente vai lá se elimina essas pessoas tira essas pessoas do mapa resolve um problema muda-se ali né a polícia muda sai de um canto vai pra outra e tá na digue e tal e aí simplesmente descredibilizam tudo que disse a moça que a moça basicamente ali colocaram que a moça até pela psicológica escutei isso de um jornalista sendo que eu acho que então deveria ter passado por uma psicóloga não é mesmo e aí talvez pra calar a boca de algumas pessoas eles disseram que quebraram o sigilo telefônico dela e que muitas das coisas que ela tava dizendo não faziam o menor sentido ninguém nunca tocou no assunto Priscila Belfort agora se isso tá em algum lugar aí não sei porque não foi apresentado nenhum documento mostrando se é verdade o que tinha qual era o conteúdo ali do telefone de Elaine porém tinha um interessante por quê segundo o que é colocado e aí é um documento que aparece que eu acredito que foi uma um depoimento que ela deu na delegacia ela diz que na verdade essa dívida de substância não era só da Priscila mas era da Priscila e do namorado da Priscila e aí as coisas começam a mudar um pouco de figura porque a mãe da Priscila tinha algumas coisas pra falar a respeito disso e aí muitas coisas são levantadas e talvez agora seja um novo foco de investigação uma vez que esse rapaz deu pouquíssima ou quase nada de informação a respeito da Priscila nós vamos falar sobre algumas coisas principalmente porque tem diversas partes em que é o que eu digo pra vocês a mãe tá afirmando uma coisa o pai sempre tenta mostrar que a mãe de repente não sabe o que tá falando então eu acho que até ficou uma coisa um pouco desagradável é a mãe por exemplo afirma que a filha não gostava de competir no tênis o pai vira e diz ela amava competir no tênis então assim eu não sei até onde vai essa disputa entre eles enfim isso é uma outra coisa mas achei um pouco chato aí no documentário porém são pessoas diferentes com visões diferentes e tem gente que prefere mesmo é não ver né e ali eu percebo que pelo menos a mãe ela tá ali muito ciente de tudo que tava acontecendo o irmão muito consciente também do lugar em que a Priscila acabou porque a Priscila acabou a vida dela da seguinte maneira tá porque ela estudou ela fez as coisas delas só que ela acabou se tornando uma funcionária do irmão então segundo é colocado o que que acontece o irmão virou ali né um super esportista então a mãe vira gerente a irmã acabou virando meio que relações públicas dele de alguma forma ou pelo menos a parte operacional disso fazia foto fazia tudo pra ele depois ele passa um tempo nos Estados Unidos leva ela eles ficam muito bem só que aí também a menina de repente tem que fazer um intercâmbio que fica perdido no tempo o intercâmbio em que a menina que amava sol Priscila amava sol não suportava frio nem ela nem o irmão eles simplesmente fazem o programa de intercâmbio que você ia pra uma outra família ali meio que fazer parte daquela família e aí o que acontece quando ela chega no intercâmbio dela sabe onde era o intercâmbio em Búfalo Búfalo é o norte de Nova York o lugar era gelo puro ela chegou no começo do ano alto inverno e ela já começou a sentir ali um problema em estar naquele lugar tão frio tão gelado ela não gostava ela não estava preparada praquilo só que a mãe dizia ela não estava preparada e o pai dizia ela tinha que fazer a prima a tia tinha feito também tinha gostado só que ela foi pra Califórnia basicamente ela foi pro Brasil então era uma situação muito diferente uma situação bem diferente ali e aí o que acontece quando a Priscila ela acostuma com a família a família começa a amar a Priscila a irmã mais velha da casa começa a implicar com a Priscila e isso tudo começa a ficar um pouco pior quando a Priscila quebra o pé porque a Priscila quebra o pé a Priscila não consegue fazer praticamente nada ela começa a falar que ela não está bem que ela não estava se sentindo bem aí talvez tenha sido um bom pontapé nessas questões aí de saúde mental dela ela engorda oito quilos ela fica muito triste com isso fala pra mãe que está chateada com isso então ela queria voltar e ela começa a piorar piorar a ponto do pai ter que buscá-la então são coisas complicadas se a gente parar pra pensar ela estava sempre fazendo dá a impressão pelo menos que ela estava sempre fazendo o que ia agradar a todo mundo e as amigas mesmo dizem não era fácil a tia Jovita e o tio Zé o tio Zé Carlos não era fácil e ela vivia no meio disso desse fogo cruzado até que teve uma hora que eles chegaram a perguntar pra ela escuta dá a impressão porque as amigas contam que teve um momento da vida que era como se ela vivesse em função do irmão então todo mundo ali vivia em função do irmão e ela não tinha mais outro assunto era só o Vitor o Vitor o Vitor e as meninas diziam Pri você já parou pra pensar o que você quer pra sua vida ela meio que deixou a vida dela de lado ela passou a viver a vida do irmão e ela não era feliz ela não estava feliz e ela gostava por exemplo de arte mas de repente arte não dava camisa pra ninguém então ela colocou ali uma arquitetura a mãe estava sempre ajudando a arrumar o meio termo mas a mãe também queria que ela fosse bem sucedido o que é natural de todo pai o que é natural de toda mãe mas assim o que ela queria talvez nunca fosse muito importante ali naquela condição então a mãe faz o seguinte ela diz que quer fazer arquitetura então aí eu não sei até onde era um braço de ferro entre pai e mãe porque ela disse que queria fazer arquitetura a mãe vira e diz você não faça arquitetura porque é um trabalho muito chato e você deve fazer outra coisa só que eu acho que quem tinha que saber se o trabalho era chato ou não era ela mas tudo bem a gente entende é mãe né e aí o que acontece ela vai lá e pensa né segundo a mãe ela diz ela estava tentando fazer arquitetura porque fazer desenho direto que era o que ela era boa aí a mãe começa a filmar o máximo de desenhos dela de arte possível que ela ia fazendo pra meio que mostrar para as pessoas que ela era muito boa nisso talvez até mesmo mostrar para o marido que a filha era muito boa nisso e que ela poderia seguir essa carreira só que acontece que ela começou a se sentir um pouco farta de tudo aquilo é quando começam os vídeos para de filmar mãe agora não é esse tipo de vídeo aí que ela começou também a se mostrar ali já um pouco irritada com aquela situação toda com aquele braço de ferro e ela então decide ir para a área do desenho mas também ela já estava com essa parte aí essa questão toda da saúde mental dela um pouco prejudicada uma das amigas apreciou também uma coisa que era o seguinte ela nunca estava apenas com o rapaz ela se apaixonava com muita facilidade muito intensamente e ela era uma mulher extremamente bonita eu acho que isso desperdiça comentários ela realmente era muito bonita e ela acabava atraindo muitos olhares e ela rapidamente se apaixonava só que basicamente eles tinham ali a sua bolha a bolha deles ali de pessoas conhecidas só que ela vai se envolver com um cara que não era dessa bolha tá não era dessa bolha a Joana mais uma vez a Joana já estava casada com o Vitor a vida já estava acontecendo isso foi pouco tempo antes aí do desaparecimento dela e aí o que que acontece ela se envolve com esse menino eles teriam passado um final de ano juntos e segundo o irmão da Joana da própria Joana que também tinha a mesma acho que talvez a mesma ou até menos idade que a própria Priscila teve um ano novo que eles queriam aproveitar porém a Joana e parece que também o Vitor não queriam então esse namorado da Priscila disse o seguinte olha eu vou tentar aqui arrumar uns ingressos aqui umas entradas pra gente ir numa festa aqui em Copacabana só que a festa terminou cedo eles teriam se divertido Priscila já estava tomando remédios já estava tomando medicações segundo esse rapaz ela não ingeriu uma única gota de álcool tá então ela era uma pessoa super consciente do que precisava ser feito então eles decidem ir pra um luau e teriam passado a noite inteira nesse luau aproveitando mais uma vez sem uma gota de álcool no corpo ela não tinha ingerido nenhum álcool e ele disse que outras coisas estavam assim à vontade mas que ninguém fez uso daquilo então ele achava um pouco estranho essa teoria de que ela poderia tá envolvida com alguma coisa aí de forma ilícita e aí o que aconteceu no meio dessa situação é o seguinte o namorado quando tudo isso acontece se ele liga é um pouco estranho porque pelo que dá a entender e assim como eles não podem identificá-lo a gente fica só no dá a entender ele era muito rico e aí o que acontece ele liga pra dona Jovita no dia do desaparecimento de Priscila de um orelhão sendo que ele tinha um celular isso levanta algumas suspeitas só que até então é um direito dele de usar o celular o problema é como foi dito pela dona Jovita quando chega na hora de dar um depoimento era uma coisa simples eu só queria ela disse né era só pra dizer lá você conhecia que roupa você acha que tava esse tipo de coisa ele já chegou lá com o pai e chegou lá também com advogados advogados criminalistas no dia 5 de dezembro que foi aniversário dela seu aniversário dezembro janeiro acontece o sumiço e aí o que aconteceu foi o seguinte é eles né ali os amigos eles não conheciam muito esse namorado dela ele não era uma pessoa que andava com eles então é aquela coisa ela teria feito alguns lanches pras amigas e pros amigos que já estavam acostumados com a casa e contudo o Vitor estaria no Brasil então estaria no aniversário dela e ele diz o seguinte que quando ele viu o rapaz ele achou muito diferente do tipo de rapaz que ela namorava ele era muito introspectivo era um cara assim né mais ali na dele e tal e ele achou ele um cara um pouco ali estranho os amigos diziam assim olha ele era uma pessoa na dele assim era bem na dele mas bem oposto ali a Priscila o tipo de pessoa que a Priscila é ali a Priscila ela começou a mudar um pouco ali o jeito dela o jeito dela com as amigas o jeito dela talvez da vida e isso talvez tenha sido um efeito desse rapaz e a mãe afirma ele era um desconhecido então até o momento em que eu conheço no aniversário ele era um desconhecido para ter um corte tá um corte um documentário dizendo o que dizendo né o pai ali dizendo que ele não era um desconhecido que ele era um cara que ele conhecia o rapaz o pai do rapaz porque eles eram do clube de tênis onde a Priscila jogava tênis ou ele era um desconhecido ou ele era uma pessoa que jogava tênis com a Priscila vocês estão conseguindo entender que assim primeiro eles precisam se entender entre eles o que é ou não desconhecido então ele diz que acha uma grande besteira essa questão toda que se fosse o filho dele ele também levaria com a divulgagem e que tudo isso é uma besteira realmente pode ser mas eu só acho que de repente essa informação de Priscila estar namorando uma pessoa desconhecida poderia ter sido substituída por Jovita fica em paz eu conheço o rapaz é lá do clube conheço o pai não que isso signifique alguma coisa mas já seria melhor do que nada significa que o rapaz é bom que o rapaz é ruim não mas também não era um completo desconhecido pelo menos não para o pai da Priscila poderia ser para a mãe então eu só achei que isso poderia ter sido sei lá né de repente ficou até um pouco chato para a dona Jovita porque ele ia lá e bom trazia uma outra informação e aí no meio de tudo isso o Victor também fala que não tinha ido muito com a cara dele não mas até então estava fazendo a Priscila feliz era isso que importava segundo a mãe os últimos dias não tinham sido bons alguma coisa tinha acontecido entre eles porque no começo ela estava muito apaixonada depois dava a impressão que tinha alguma coisa tinha acontecido que ela tinha ficado muito desiludida na semana do desaparecimento ele teria convidado ela para conhecer a família dele e ela prontamente disse que não que ela não queria conhecer a família dele e aquilo tudo fez ela cair de cama de novo mais uma vez ela permaneceu pelo que eu entendi nessa luta em relação à saúde mental desde o intercâmbio então isso nunca mudou sempre nessa batalha nessa batalha e aí o que aconteceu foi o seguinte ela disse que não estava bem por dois dias naquela semana como eu havia começado o caso e aí o que acontece é que na sexta-feira ela mais uma vez não estava bem e aí é a hora que Joana entra na história Joana Prado diz o seguinte quando eu conversei com ela eu perguntei para ela você toma remédio você está tendo relação para uma pergunta se está tendo relação e ela disse que sim que estava tendo relação ela disse você acha que você pode estar grávida agora qual contexto aconteceu isso não dá para saber um documentário fica meio perdido por isso que eu acho que essa pode ser a linha que eles vão acabar levando para a polícia para tentar reabrir esse caso só pela forma mais vaga que ficou eu já começo a pensar dessa forma mas aí é um pensamento meu eu sou livre para pensar vocês podem ali depois dar ali uma verificada claro né e tirem também as de vocês e coloquem aqui embaixo porque é o seguinte ela chegou e perguntou na lata para Priscila você acha que você pode estar grávida e ela teria titubeado não acho que não não sei então talvez Priscila estivesse grávida e qual é a linha de pensamento da mãe e de algumas outras pessoas incluindo também o irmão da Joana Prado tá que ele também acredita que algo como isso poderia ter acontecido por quê ele chega lá como se de repente pudessem acusar ele de algum crime e ele era uma pessoa que ia se proteger e que o pai ia fazer de tudo para proteger o filho independente do que acontecesse um homem teria visto tá um homem teria visto quando Priscila teria usado uma van e ido até um lugar um local ali em Cabo Frio só que acontece que o namorado dela tinha uma casa de praia em Cabo Frio e aí pensa-se da seguinte maneira e se eles tentaram fazer alguma interrupção de gravidez que deu errado só que acontece que no começo da investigação o DAS teria pedido a quebra de sigilo telefônico da Jovita do pai da Priscila da avó da Priscila e do namorado da Priscila quando a decisão ela é assinada pelo juiz o que eles decidem fazer dizem que do namorado não precisa aí começa a ficar complicado do namorado não precisava e ele também recebe ali meio que um aviso de que de repente o telefone dele não seria periciado tudo bem mas aí vem essa nova informação que é a questão da casa eles precisavam dar uma busca na casa e se acontecia alguma coisa lá o que eles acharam que poderia ter acontecido algumas hipóteses ali muito interessantes porque veja eles poderiam ter ido para essa casa tomar ela tomou ali alguma medicação poderia ter dado errado de repente essa menina está mais perto do que se imagina porque alguém de fato isso é fato independente do motivo alguém ocultou essa pessoa não vai mais responder por isso mas dê pelo menos essa família a dignidade de dizer não eu consegui pelo menos dar um velório para minha filha não precisa explicar muita coisa apenas diga tem uma hora que a própria Jovita fala pelo amor de Deus eu não quero saber quem você é só fala onde está minha filha então pode ter acontecido isso? pode só pode ninguém está aqui seria uma boa forma de investigar só que não fazem isso quando eles descobrem que tem essa casa em Cabo Frio acho que é Cabo Frio tá gente quando descobrem que tem essa casa em Cabo Frio o que eles fazem avisa para a família e aí o namorado diz não a gente vai dar uma busca gente você está avisando para a pessoa pode ser que a polícia acabe aí aí você também faz com que a pessoa perca a fé na polícia porque você está avisando para o suspeito que você vai dar uma busca na casa todo mundo ali estava como suspeito você não é o tipo de atitude que se faz uma vez que ali poderia ser o destino final e também tinha toda a questão de que de repente ambos ali que esse namorado poderia ter apresentado substâncias para ela ela não estava num bom momento começou a se envolver com isso a coisa saiu de controle e ficaram devendo aí para essas pessoas e a coisa terminou desse jeito o que faz também a credibilidade desse rapaz assim vir a prova é o seguinte ele deu duas versões desse caso ele disse primeiro que para a polícia ele disse que a levaram que teria sido isso levaram ela e provavelmente pediriam dinheiro vocês sabem qual a palavra e também ele diz depois que na verdade inclusive passa no próprio documentário a voz dele está falando o seguinte e disse isso também no linha direta que na verdade ela desapareceu por livre e espontânea vontade como se de repente ela tivesse decidido viver a própria vida e teria sido ali por livre e espontânea vontade ninguém fez nada para ela decidir que ela queria ir embora e assim ela fez e aí a dona Jovita precisou rebater então tem uma hora no linha direta que ele diz a mãe discorda e acha que a filha não tinha motivo nenhum para fazer esse tipo de coisa então é complicado e a dona Jovita traz uma coisa que é interessante porque ela disse que se a filha dela quisesse desaparecer mesmo de verdade a filha dela teria recebido o salário que caía naquele dia e teria deixado para desaparecer na segunda-feira se você pretende desaparecer você quer fazer isso pelo menos com um pouco de dinheiro poderia vir aí ela de repente querer uma vida totalmente desligada da família poderia é estranho sim mas poderia só que aí você sai sem nada com uma mão na frente e outra atrás um pouco complicado lembrando ela era secretária ela não era milionária então é complicado mesmo essa situação é realmente uma situação de se investigar mais e aí a gente percebe que esse namorado não foi muito investigado não foi muito investigado e segundo o que eles trouxeram no documentário muitas coisas aí vão começar a acontecer mesmo que já tenha ali prescrito eles querem respostas e respostas independe de quanto tempo aí demorou quanto não independe é prescreveu tudo bem mas ainda assim eles podem ter uma resposta uma finalização para esse assunto que é realmente um assunto muito importante e uma coisa que a dona Jovita luta então é é legítimo eu acho que é uma coisa legítima fazer todas essas buscas mas também é necessário pensar bem em tudo que foi feito e tudo que não foi feito em todas as vezes em que dispararam informações falaram de coisas que poderia deixar a família num nível ali de preocupação muito grande ou de esperança ali exacerbada isso acabou com a saúde da dona Jovita dona Jovita conta que isso custou a saúde dela mas a dona Jovita está muito bem agora até claro né dona Jovita me desculpa aí com todo respeito não é que eu estou dizendo que a senhora não está sentindo nada não mas eu vi uma entrevista da senhora uma entrevista inclusive muito comovente falando que a senhora chegou a uma situação que a senhora estava com muito peso pelo que eu entendi ali mais de 150 quilos porque a senhora ficou né entrou numa situação que a senhora estava também com questões de saúde mental e a senhora começou a comer muito 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 e quem tirou a senhora a senhora colocou estentes colocou várias coisas aí no coração e quem te ajudou foi o seu neto então eu achei bem bonita inclusive a história e hoje ela está muito bem perdeu o seu peso né está saudável porque ela quer continuar lutando ela quer continuar lutando pela filha dela pelo menos ela quer saber onde está a Priscila por isso que o nome do documentário é Volta a Priscila e ela hoje também ela é secretária de coordenação de desaparecidos ela lida com muita gente inclusive acha-se muitas pessoas com ou sem vida só que a questão é a seguinte quando você tem um filho desaparecido isso não é com a história da Priscila essa história ela realmente mexeu muito comigo muito porque é uma situação que faz com que a pessoa tenha todos os tipos de medo possível porque segundo a Selene eles ficaram com ela três meses então você fica pensando o que foi acontecendo com a minha filha ao longo de três meses a cabeça de um pai que tem um filho desaparecido ela não 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 tem nada você vai pegar um prato de comida você pensa se o seu filho está com fome você vai se cobrir você pensa se o seu filho está com frio você não consegue desassociar isso e você também não consegue ver o tempo passar ela estaria com quase 50 anos só que ela continua tendo 29 ela vai ter 29 anos para sempre se alguém que estiver assistindo esse vídeo tiver alguma informação liga um 90 dá uma paz para essa mãe essa mãe ajuda outras mães a trazerem seus filhos seus entes queridos ela mesmo fala que independe da idade pode ser da menor a maior idade pode ser ali idoso qualquer pessoa que desaparece em qualquer circunstância e também avisa não dê oportunidade desapareceu você percebeu que desapareceu vá à polícia na mesma hora e não permita que não procurem ou que digam para você que você precisa aguardar qualquer coisa você não tem que aguardar nada a partir do momento que você percebeu o desaparecimento tem que ser feito alguma coisa e isso é o seu direito se não você coloca a boca no mundo porque essa é uma forma também de se resolver muita coisa essas 24 horas elas são ingratas porque em 24 horas tudo pode acontecer então muita coisa pode ter acontecido com Priscila mas também tinham muitas coisas que estavam acontecendo com Priscila e que de repente não teve a gente está falando dos anos aí anos 90 é complicado você está falando de algumas questões de saúde mental nessa época isso era quase um estigma era uma coisa que as pessoas tinham vergonha talvez uma geração mais jovem não vai entender isso mas muita muita gente inclusive acabou no álcool tá pessoas mais velhas acabaram no álcool porque tinham questões de saúde mental e o álcool era mais aceitável do que o remédio tá então é uma realidade triste mas também faz parte da história e de vez em quando é bom tocar nesse assunto tá bom porque bom avalia a tua família porque sempre você vai ter uma história que de repente você fala meu Deus tanta gente toma uma cerveja tanta gente bebe de repente é de um jeito e outros ficam tão estranhos parece que nem são eles de repente o álcool pra essa pessoa é o único remédio é a única fuga de uma questão muito maior que a época era extremamente complicada principalmente entre homens tá principalmente entre homens mas quando acontecia com a mulher envolvia outras coisas e acabava no homem que era quem o pai o irmão e você carregava sim esse estigma então sim pra Priscila ela deve ter sido difícil principalmente quando do seu lado tem basicamente um ídolo um ídolo do Brasil então é bem complicado o irmão dela era essa pessoa então vocês conseguem entender que nem o Vitor mesmo fala eu não sei e aí é quando o Vitor fala da mãe ele diz eu não sei o que é ter um filho desaparecido ele tem ali acho que é dois filhos ele diz eu não sei e eu já disse isso pra minha mãe mas eu sei o que é ter uma mãe desaparecida e é nesse momento então que ele diz então a senhora precisa usar essa energia e ajudar pessoas a encontrarem seus familiares meio que assim transforma tudo isso porque ele diz que ela estava sempre triste ela não conseguia esquecer o que tinha acontecido ela não conseguia passar um único minuto sem lembrar disso então isso precisava mudar ela precisava canalizar essa energia e colocar numa coisa que de repente fosse mover a vida dela a chuva começou a gente forte pra caramba então desculpe aí qualquer ruído então agora por A mais B a gente vai saber aí o que pode ter acontecido nessa investigação o documentário foi muito útil porque isso faz com que muita gente mas muita gente aí que não conhece a história de Priscila Belfort de verdade a Priscila Belfort retrato da pessoa Priscila quem era a Priscila né como a Priscila foi exaltada como a Priscila também em alguns momentos foi deixada de lado como de repente a Priscila protegeu a vida inteira um irmão porque de repente ele era fora ali dos padrões com a escola com as coisas que precisavam mas de repente ele vira a estrela de tudo e ela pode ter esse sentido ali vivendo a sombra dele e talvez essa questão toda da mãe tá sempre filmando sempre colocando ela numa situação em que ela tá muito bonita ela tá muito isso ela tá muito perfeita também era uma forma de proteção de dizer minha filha você é importante você e o próprio irmão diz eu devia ter perguntado pra ela eu não eu também nem não fiz a minha parte eu devia ter perguntado pra ela o que você quer quando todo mundo se deu conta meio que ela tava fazendo o que era necessário ela estava ali ajudando o irmão ela estava pelo irmão então o irmão tem essa consciência isso é o mais importante quando se tem a consciência não existe erro você não errou você tinha uma consciência aquela época são 20 anos o mundo de 3 anos atrás não é o mesmo de agora vocês imaginem de 2 décadas tem gente assistindo esse vídeo que não tem isso de idade então isso já passou de tempo então eu acho que não tem ninguém aí que deva se culpar no meio dessa história mas que as investigações foram bem complicadas aí a família tem outra opinião foram muito ruins pra família muito mal feitas mas assim a gente nunca sabe também qual é o posicionamento da polícia que também decidiu que não iria dar no documentário então aí também a gente não pode defender uma pessoa que nem tentou se defender ou defender ali um trabalho que nem mesmo foi colocado aí pra ser defendido mas tem uma pessoa ali inclusive advogado da família que diz que novas informações chegaram e que o inquérito vai ser reaberto seria basicamente essa informação que ficou no ar eu escutei ela falando que sim também que tinha muita chance de ser reaberto ou que foi reaberto mas isso é uma coisa a ser confirmada quando eu tiver certinho a confirmação eu coloco aqui no comentário fixado agora vamos acompanhar essa história vamos ver os desdobramentos eu estou torcendo muito pra que a dona Jovita tenha respostas sobre o que aconteceu com a filha dela e talvez aí todos acabem se surpreendendo com o que pode ter acontecido com Priscila ou não apenas a encontrem ou apenas não aconteça nada o que é aí talvez o pior que poderia acontecer é nada e ao mesmo tempo não sei também se não é o melhor o que Jovita queria muito é que as pessoas pudessem ver quem é a Priscila que os netos pudessem conhecer a Priscila então ela reuniu todo esse material toda essa parte de vídeo foto ela colocou tudo ali quase que num único material pra que netos pudessem conhecer a tia as pessoas pudessem lembrar da Priscila e que o nome da Priscila não fosse esquecido então que a Priscila seja sempre lembrada mas ele é sim um caso que faz sentido se a gente pensar que ela poderia não querer dar desgosto pra família e por isso poderia ter desenvolvido ah mas era uma moça tão bonita mas era tá mas pessoas bonitas ricas elas também se envolvem às vezes com substancistas é uma coisa que pode acontecer você tá sujeito a isso principalmente se você tiver uma pessoa que te incentiva aí tudo bem fica ainda né mais complicado lembrando que era uma pessoa que estava fragilizada questão toda de de repente ela poder estar grávida tentaram resolver isso e deu muito errado também é uma possibilidade né que não tinha nada a ver ali com enfim com a providência né as pessoas da providência os moradores da providência o problema ali acontecia acontecia mas tinha que ter sido resolvido em nome de Priscila acho que não sei se de repente merecia né isso nas costas da pressão quanta gente não deve ter dito por conta dessa mulher dessa menina que deve estar por aí deve estar fazendo festa olha quanta gente aqui se foi da providência que eram uns poderiam até não ser boas pessoas mas tinha muita gente trabalhadora muita gente do bem ali e aí como é que faz então também é uma coisa que fica na né no nome de Priscila não tá justo achei muito bom a ter sido exposto isso pra que as pessoas possam saber que nunca foi o pensamento da família mas pouco também se falou da jovem de 21 anos eu fiquei muito triste com isso muito triste mesmo tá ela tinha 21 anos ela tava dormindo quando começou essa confusão né na providência e ela acabou um disparo né disparo perdido não dá pra saber enfim é o tipo de coisa que realmente era uma coisa que acontecia infelizmente muito acontece até os dias de hoje talvez hoje seja menos falado e também a polícia tenha talvez um pouco mais de treinamento mas uma vez tento manter minha fé na humanidade que essas coisas elas não aconteçam mas a gente sabe que de tempos em tempos acaba acontecendo a gente sabe de alguma coisa então é isso tá em relação ao caso Priscila Belfort é isso em relação ao que tinha que ser passado pelo documentário é isso eu não vou passar não pode né eu não posso passar tô colocando aqui algumas poucas imagens dentro desse documentário que é um documentário grande é um documentário em quatro episódios mas ela tem muito material a Dona Jovita basicamente registrou a vida desses garotos do dia que eles vieram ao mundo até o dia que Priscila se foi infelizmente então é muito material então o documentário ficou muito bonito muito bem produzido muito forte mas eu achei que tiveram ali algumas coisas talvez de propósito não sei mas meio que não sei parece que deu um ar de que a Dona Jovita era exagerada sabe e isso desculpa mas acabou partindo muito do lado tudo bem a gente entende que cada pessoa pode pensar de um jeito mas a gente tá falando do pai e da mãe você se separa da pessoa mas você não se separa do que você é pros seus filhos você pode ser ex-marido ex-mulher mas você não é ex-pai ex-mãe então acho que não sei ficou uma história assim parece que a Jovita então tava tava querendo dizer o que que a Jovita ou não participava o suficiente da vida da filha ou que a Jovita tava mentindo porque ela disse ele não era uma pessoa conhecida ele disse sim ele era uma pessoa conhecida ele era do clube ele era do clube de tênis isso tá no documentário uma coisa complicada agora é entre eles eu não tô aqui é um apontamento que me gerou um desconforto porque acho que nessa hora você esquece qualquer tipo de separação briga seja lá o que for porque você tá ali em prol de resolver o que aconteceu com a sua filha às vezes as pessoas resolvem seus sentimentos de formas diferentes dona Jovita é uma pessoa intensa então de repente isso ainda é muito latente na vida dela e ela é mãe e aí não dá mãe quando ela é mãe e ela tem vocação pra ser mãe e ela ama ser mãe e é isso que ela quer aí mãe é mãe não é todo mundo que tem essa vocação mas quem tem a gente sabe que é uma diferença danada danada mesmo e nem todo mundo nasceu pra ser pai ou enxergar as coisas que quer tem gente que faz tem enxerga seletivamente então já não importa se de repente o Vitor não foi bom aluno se o Vitor era respondão não tô dizendo que disseram que ele era respondão tá mas se o Vitor dava trabalho ou qualquer outra coisa afinal de contas ele já deu certo assim como de repente também não importa tudo né que Priscila deu certo a partir do momento que ela começou a ter problema e aí de repente poderia não se sair como se esperava né ou o que esperavam dela então a gente não sabe também o peso de tudo isso e mais uma vez não digam pros filhos de vocês que eles são inteligentes que eles vão ganhar não, não digam isso seu filho tirou uma nota boa diga o seguinte pro seu filho continue estudando estuda bastante que na próxima vez que você fizer uma prova você também vai tirar uma nota boa mas não diga que ele é muito inteligente que ele é acima da média que ele é mais inteligente que os colegas quando ele falar de um colega que não tirou uma nota tão boa quanto ele você diz filho você não sabe o que tá passando na casa dele você não sabe se ele teve tempo de estudar você não sabe se ele tava tendo ali cabeça pra estudar mas nunca diminua ou aumente o ego do seu filho nunca coloque ele nessa posição porque é o seguinte futuramente a vida ela é complicada ela pode te dar uma virada e mostrar que de repente as pessoas tem uma expectativa que é muito ingrata com quem tem isso nas suas costas e aí o que acontece a pessoa se torna medrosa e esses medos eles são internalizados e essa pessoa pode se tornar uma pessoa ansiosa pode se tornar até mesmo uma pessoa com problemas mesmo uma pessoa com problemas psicológicos e que tem ali muito medo de falhar tem muito medo de não corresponder às expectativas das pessoas então ela para de tentar é aquele verdadeiro assim se todo mundo acredita que eu sou muito boa em determinada coisa eu não quero que essa pessoa acredite que eu não sou então eu vou deixar de fazer essa atividade ah eles acham que eu sou muito inteligente e que eu vou passar nesse concurso porque eu sou muito inteligente não aí o que a pessoa faz para não correr o risco de não passar no concurso ou não passar naquele vestibular ela nem tenta então é aí que as coisas começam a ficar complicadas e esse talvez seja o maior peso que o super inteligente que o filho super inteligente que o filho ali altamente colocado ali como a pessoa reta perfeita em tudo que faz em excelência ele precisa carregar então isso pode dar muito certo e quando dá errado dá muito errado então isso é uma coisa que eu sempre falo muito principalmente para quem tem filho pequeno não levante tanto coloque sempre que é uma questão de ele estar ali focado ou não e não dele ter uma condição especial de outras pessoas porque isso pode até acarretar coisas aí que não são tão boas para ele isso aí eu vi de uma psicóloga infante eu achei extremamente interessante não lembro o nome dela mas se você enfim assistiu o documentário o que você teve de impressão mas lembrando vamos assistir e entender como se fossem pessoas que não imaginavam que ia acontecer alguma coisa com a filha deles há 20 anos atrás entende era só uma família normal com seus acertos e seus erros até isso acontecer então isso é bem importante porque senão a gente acaba pensando que tudo é perfeito é quase um pecado a gente dizer poxa esses dois poderiam né de repente poderão se entender aí nessa parte não a gente também tem que lembrar disso né até acontecer uma coisa dessa são pessoas normais com seus problemas seus conflitos que acontecem diariamente inclusive teve até uma briga de guarda entre esse casal então é uma coisa muito interessante eu achei muito bom a dona Juvita trazer tudo isso para o documentário porque dá todo o contexto todo o tom que é necessário para parecer que essa pessoa acho que traz para mais próximo da gente poderia ser qualquer um de nós poderia ser qualquer um ali no lugar dela e qualquer um no lugar da Priscila também então isso é bem interessante então é isso tá então volta Priscila é o documentário que está disponível na Disney em quatro episódios te convido a assistir de verdade um documentário incrível incrível mesmo muito bem feito muito bem produzido qual dessas teorias porque acabaram virando teorias e talvez agora isso comece a ganhar uma materialidade vocês acreditam mais o que pode ter dado errado nessa investigação o que aconteceu para que de repente será que usaram um pouco o nome do Vitor para de repente fazer um certo auê ou se de repente o nome do Vitor foi um problema porque se tratava de uma pessoa que era conhecida na mídia e não ter resposta sobre a irmã dele começou a se tornar um problema que foi saindo de uma delegacia para outra aí é com vocês coloquem aqui nos comentários que a opinião que importa é a de vocês coisas que vocês perceberam que provavelmente a gente não consegue prestar atenção em absolutamente cada detalhe mas se vocês prestaram atenção também em algum outro detalhe já apontei alguns aí para vocês perceberem se forem assistir em relação ao pai em relação ao mãe mas também coloquem os de vocês tudo que vocês colocarem aqui nos comentários ajuda de várias formas você ajuda a dar visibilidade para o vídeo você ajuda colocando e enriquecendo aqui com a sua opinião e é para isso que a gente está aqui eu conto para vocês a série que muitos aí de repente não vão ter tempo não vão conseguir assistir por algum motivo cada um com seu motivo para que a gente possa chegar aí de repente alguma teoria quem é que sabe ou até mesmo uma informação então se você tiver alguma informação entre em contato com o 90 e ajude aí a família pelo menos ter esse desfecho ter essa resolução de uma coisa que ainda machuca muito o coração da dona Jovita que é uma mãe uma mãe que precisa muito dessas respostas então eu aguardo vocês aqui nos comentários eu vou ficando por aqui o vídeo fica por aqui se você ficou até o final comenta que ficou até o final agradeço demais a presença e paciência de vocês eu vou ficando por aqui o vídeo fica por aqui desejo a todos vocês um excelente meio para final de semana e nós nos vemos na sexta-feira super beijo e fui tchau